E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá louco, 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 louco Vazou agora duas skins cabulosa de Game of Thrones, eu tô falando Game of Thrones Se você curtir essa série, tu vai curtir essas duas skins aqui, que tá cabulosa demais, galera, demais Eu vou estar mostrando pra vocês, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo e marca aquele sininho, beleza? E compartilha o vídeo, galera, geral compartilha o vídeo, porque esse vídeo aqui merece É um super vazamento, vocês estão ligados que o canal aqui é vazamento, notícia e principalmente no site lá do futuro que vai chegar pro Free Fire, beleza? O galera, o Free Fire News busca aí dentro dos arquivos aí, as paradas futuras aí E a gente também ajuda e traz pra cá o primeiro link do Free Fire News vai ficar aí na descrição Dá aquela moral pro site do camarada, que o camarada manda muito bem Mas vamos ao que interessa aqui, vamos nas skins boladona pra vocês tirarem a conclusão de vocês Vambora agora! Tá vendo ali que ela custa 1.299 diamantes Tá carapa, dedéu, mas vale a pena Olha essa skin, cara Olha, vê se não parece Vê se não parece com o Games of Thrones Olha direitinho aí Faz a comparação de vocês aí Vê se não parece Caraca, malandro, daí Muito baseada mesmo Garena, vocês estão de parabéns Todo dia tem coisa nova aqui Dentro dos arquivos de vocês tem coisa pro futuro, cara Garena tem atualização até o fim do ano, galera Tem até o fim do ano aí Mas olha isso daí, cara, olha isso daí É a masculina Assiste até o final, galera Quero ver se vocês vão assistir esse vídeo até o final Porque a parada tá louca, tá insana Eu postei um vídeo mais cedo também, galera Postei um vídeo mais cedo, mas depois eu falo sobre isso Olha isso Guerra está próxima A guerra está próxima Você com essa armadura aí, malandro Ninguém vai bater de frente contigo Olha isso, caraca Medonha, cara Olha a máscara do camarada Aí é de medo É de medo, é de medo Olha o coletão Vai puxar o coletão agora, ó Beleza? Proteja nossa terra Tá pedindo você Tem que proteger O cara tá ordenando Você protege Derrota todos os Intrusos, né, galera? Derrota os intrusos E o inimigo Tu largou aça no cucurucu Beleza? Nenhum lugar para se retirar Olha essa skin Fabulosa Eu tava mostrando pra vocês também A skin feminina E vamos fazer a comparação De qual das duas é a mais top Beleza? E já já eu vou falar Pra vocês Qual é a mais top Que eu achei Valeu? Galera, não esquece Hoje cedo eu soltei Um vídeo de 3 skins lendárias Topzera de armas Se você ainda não assistiu Tá aí, ó O link na descrição Tá abaixo do link Do Free Fire News Vai lá e assiste Porque tá topzera demais Beleza? Agora eu vou estar mostrando A skin feminina Pra vocês ficarem suave Na nave aí E ver qual das duas é a mais foda Olha a skin Mesmo o valor das duas Tá, cara Essa skin Meu Deus do céu, cara É uma skin mais linda Do que a outra Diz aí o que vocês acharam Olha a skin feminina Rapaz O bagulho aqui tá louco Malandro Que que é isso, cara Olha de perto aqui, cara Olha isso Ela tem um rádio Aqui na orelha E o... A masculina tem um rádio No peito aqui Fica colado aqui No peito aqui Cara, muito fera Muito fera mesmo Tá de parabéns Do free fire news Conseguindo esses conteúdos Top aí Vai divulgando pra geral No face Galera, vai divulgando Porque a parada aqui É louco, hein Vamos ver agora A parte da cabeça Aí, ó A máscara aí, ó Eu te transformarei em gelo Olhei pra você Gelo, beleza? O inverno Tá chegando Topzera demais Que é o coletão Boladão Vamos pra calça Vamos ver a calça Aí, vai brotando Vai brotando o like Esse vídeo merece, cara Esse vídeo tá sensacional Olha isso, colete Cara, muito top Imagina ela Fuzassa no jogo Aí tem a calça aqui, ó Mil milhas de gelo Beleza E tem a bota aí, ó Viajar pela tempestade Cara, deixa nos comentários O que vocês acharam aí Eu achei fenomenal Eu curti mais a masculina Eu ainda não sei Aonde que ela vai vir Tá pra você resgatar ela aí Pra você poder pegar em ela Não sei ao certo ainda Vai ser Foi, o que acontece? A Garena implementa Ali, ó No normal Ali, implementa Nas paradas novas Ali Mas ela ainda Não definiu Aonde ela vai disponibilizar Pra todo mundo Beleza? E tá passando aí As skins da incubadora Que eu também já fiz vídeo Se você não viu Dessas skins lendárias aí Vou deixar o link Na descrição também, ó Tá vendo? Essa é topzera demais Vai brotando aquele like Tamo junto aí, galera Espero ter gostado do vídeo Fui Tchau 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 Tchau